O livro dos provérbios, capítulo 13, diz que é necessário educar os filhos na vara. Essa vara pode ser considerada a vara da disciplina, pode ser considerada a vara da autoridade que os pais têm, mas também pode ser interpretado como as varas de umas palmadinhas, aquela palmadinha santa. Aqui não entra em questão no nosso vídeo, se eu concordo, se eu não concordo. A verdade é que os nossos antepassados só educavam na vara. Não tinha disciplina, às vezes não tinha autoridade e realmente só educavam os filhos no coro. Gente, eu apanhei muito e eu chegava a apanhar duas vezes por dia, mas não é porque eu era um menino atentado, não. É porque os nossos pais ficavam só com a interpretação de educar os filhos na vara. Gente, tinha momentos que eu não sabia o que fazer, porque se você chorava muito, meus pais diziam, cala a boca, e batia para você calar a boca. Se você não chorava, diziam, está doendo ou não, né? Aí batia para você chorar. Então você não sabia se chorava, se não chorava. O que eu sei é que a disciplina era ficada de lado, a autoridade era ficada de lado e o texto de Provérbios 13 era resumido apenas na vara. Por causa desse desequilíbrio todo, muitos de nós sofremos várias feridas, porque muitos de nós fomos espancados. Alguns da vara da palmada virou cabo de vassoura, virou o objeto que tinha na frente para tacar na costela, alguns apanhavam na cabeça. Eu cheguei a tomar chinelada na cara, para você ter uma noção, para eu aprender a não mexer naquilo que não podia. O tempo foi passando e cada vez ficou mais complicado esse troço de vara. Irmãos, o tempo foi passando e esse desequilíbrio criou tantas coisas, mas tantas coisas que hoje educar um filho na vara ficou cada vez mais complicado. Nos Estados Unidos, se uma criança se sentir ameaçada por um pai que parece levantar a mão para ela, ela aprende na escola que a primeira coisa que ela tem que fazer é denunciar os seus próprios pais e a polícia vai lá na casa dos pais. Aqui no Brasil não é tão rigoroso assim, mas a molecada já sabe dos direitos que tem. Aquela polêmica, a lei da palmada, que tramitou um tempo atrás, fez com que muitos filhos hoje falam, você vai me bater? Você está gritando comigo? Eu sei dos meus direitos. O que acontece é que a geração hoje, moderna, adotou uma outra forma pedagógica de educar os filhos, que é a famosa cadeirinha do pensamento. Na prática, o que é a cadeirinha do pensamento? É aquele cantinho da sala, onde você coloca uma cadeirinha, um tapetinho colorido, e a criança e o adolescente sabem que toda vez que descumprir uma regra, toda vez que não obedecer um comando, ele vai ficar naquela cadeirinha do pensamento por alguns minutos até aprender que a vida não funciona dessa forma. Algumas escolas também adotaram, principalmente nas educações infantis, a famosa cadeirinha do pensamento. Funciona? Às vezes funciona muito mais do que a vara em si, porque você não encosta na criança e ela dói, porque ela está vendo todo mundo fazer as coisas e ela está plantada no cantinho, ela está vendo todo mundo poder fazer o que quer e ela está plantada no cantinho. Então, às vezes, há um choro compulsivo, às vezes há uma dor na alma tão grande que ela é muito mais castigada na cadeirinha do pensamento do que na própria palmada em si. Emocionalmente, isso é fantástico, pedagogicamente, isso também é fantástico. Também os adultos, às vezes, precisam ficar na cadeirinha do pensamento. Como, Moisés, eu vou obrigar meu filho que já cresceu a ficar na cadeirinha do pensamento? Com a vida, meus povos, porque a própria vida nos coloca na cadeirinha do pensamento. Quando você diz não, quando você adia a resposta até mais tarde, quando você diz, eu vou pensar, quando você mostra para a pessoa que aquilo não pode ser realizado da forma que ela pensa e que aquilo tem consequências, é a vida nos aplicando a famosa cadeirinha do pensamento. Às vezes, eu acho que Deus também usa a cadeirinha do pensamento para conosco. Há momentos que Deus fecha a torneirinha, há momentos que Deus fecha a porta. Então, a gente não sente, há momentos que a gente não sabe o que fazer, Há momentos que Deus não responde. Há momentos que parece que tudo não funciona. Deus também está nos colocando na cadeirinha do pensamento. Para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, na escola, em casa, na igreja. Não é verdade que a cadeirinha do pensamento é um santo remédio para todos nós? Porque educa as pessoas, coloca disciplina. E coloca disciplina de uma forma honrada e sem colocar qualquer tipo de ferido. Portanto, eu desejo a você que, em nome de Jesus, seja a cadeirinha do pensamento de criança a idoso. Que a vida coloque você na cadeirinha do pensamento. E que Deus usufruia desse tempo, desse cantinho, onde você é obrigado a parar, pensar, refletir, rever, para aprender e para melhorar. Se você gostou dessa linha de raciocínio, é um dos capítulos do meu mais novo livro, Superando Conflitos Entre Pais e Filhos. Eu fiquei um ano trabalhando nesse livro, e o intuito dele é tratar de tudo aquilo que os pais não sabem mais fazer e lidar dentro de casa. Você pode adquirir no nosso e-commerce, www.filosdejoambatista.com.br Lá você adquire esse meu lançamento, o novo livro, e todos os outros produtos. Lembrando que adquirindo os nossos produtos, você ajuda na manutenção de toda a obra, dos trabalhos sociais que nós temos, e se ajuda, porque a modesta parte, o material é muito bom. Meu novo livro, Deus te abençoe, fica com a gente, dá um like aí, ativa o sininho, não esquece da gente não, tem muita coisa aí que você não viu ainda, e muita coisa que você ainda vai ver. Tudo isso nas nossas redes sociais. Deus abençoe.